Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fraco, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará 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 É do DJ GM, é do DJ MT Pega a visão Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faca, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa ele falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai, Deus é pai E não padrasto, ele não falhará e nunca falhará Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai, Deus é pai E não padrasto, ele não falhará e nunca 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 falhará É o DJ Gem, é o DJ MT É o DJ Gem, é o DJ Gem É o WG Splod Funk, tá bom?